Olha, bandidos roubaram o carro de uma família em Bento Ribeiro. Tem reportagem, olha aí. Repare nas imagens. O motorista dá macharré para entrar na garagem de casa, na rua Zinaosa, em Bento Ribeiro. Um carro branco passa lentamente, observando cada movimento até parar, mais à frente. Logo depois, um bandido armado é gravado pelas câmeras de segurança, correndo na calçada, em direção à vítima. O morador é rendido ainda ao volante. Os bandidos fogem por lados diferentes para não chamar a atenção. A esposa da vítima conta que também foram levadas mercadorias do trabalho da família. Ele tinha acabado de estacionar, a ousadia é grande, porque eles não tiveram medo nenhum de estar sendo filmado, realmente está cheio de câmera. E assim, eles entraram, ele foi surpreendido lá dentro, ele não esperava, mas assim, o susto é muito grande. É bem material, mas o susto é horrível. Neste outro flagrante ainda em Bento Ribeiro, o criminoso usa um capuz para não ser reconhecido. Ele arromba o carro na rua Joliva da Fonseca com bastante facilidade. O veículo acabou furtado. Mesmo durante o dia, as ruas estão desertas. Na minha porta mesmo já foi assaltado já uma pessoa, morador daqui da rua. A outra vizinha ali perdeu tudo do salão dela, foi assaltada também, levaram tudo. E se passar com o telefone na rua, geralmente é assaltado. Eles levam mesmo, entendeu? Não tem pena de ninguém. Para dificultar as ações da Polícia Militar, geralmente os criminosos contam com comparsas em motocicletas. Eles são encarregados de oferecer a contenção durante os roubos, monitorando a circulação das viaturas. Na maioria dos casos, os carros nunca são recuperados. A suspeita é que os veículos roubados são utilizados para a prática de novos crimes ou encaminhados para ferros velhos clandestinos, onde são desmontados e têm as peças revendidas. Um dos ataques teve como alvo esta motorista. Ela também chegava em casa, na rua Alfenas, com sacolas de compras. Os bandidos param. A vítima é rendida imediatamente. Ela logo tem o celular roubado, além das chaves do veículo. O ladrão ainda começa a exigir todos os pertences de valor. Enquanto isso, o comparsa não tem dificuldades para assumir o volante. O assaltante, que lidera a abordagem, não está satisfeito. Ele faz a vítima entregar a aliança. O bando, sem pressa, manobra e foge. Ontem mesmo passaram de novo, por volta de 8 horas da noite, para assaltar novamente. Só não assaltaram porque vizinhos viram e avisaram o comércio. Senão seriam assaltados novamente. Segundo o Instituto de Segurança Pública, só em agosto, foram quase 9.400 roubos na área de atuação do 9º Batalhão da PM, que ainda abrange bairros cercados por morros dominados por traficantes, como Madureira. Os números são quase 30% maiores em relação ao mesmo período do ano passado. A polícia militar informou que reforçou o patrulhamento com viaturas e efetivo extra. Mas, por enquanto, os moradores convivem com a insegurança diariamente. A gente não tem mais tranquilidade de sair no portão, de ir comprar um pão, entendeu? Recentemente, mesmo ainda pouco, a gente ficou sabendo que a farmácia aqui na esquina, ontem, quase foi assaltada. Então, assim, está complicada, está um bairro abandonado, né? A polícia rondar mais aqui, dar uma atenção aqui a este bairro, porque não era assim e está praticamente inviável morar aqui. Então, vamos lá.